A Caminhão do Mago 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 Ela gemeu A Caminhão do Mago A Caminhão do Mago swing que toca e não sou parede Pedro Jorge, o moral de Teresina E devagarinho ela vai pra baixo devagarinho ela vai pra cima tá tomando MD pra subir a adrenalina devagarinho ela vai pra baixo devagarinho ela vai pra cima tá tomando MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro dei catucada e tapa no reto ela gemeu quando eu botei dentro dei catucada e tapa no reto Ela gemeu quando eu voltei dentro Dei catucada e tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Dei catucada e tapa no vento Dei catucada, de catucada, de catucada papai Pai, papai, papai, papai Oh, 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 oh O swing mais envolvente do Brasil Atualizou 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 Chamei ela Ela veio Que safada Tá sem freio Só que no singilinho É louca por botada E é braba demais essa danada Chamei ela Ela veio Que safada Tá sem freio Só que no singilinho É louca por botada E é braba demais essa danada Me confiou pra testar Mas tem que ser no sigilo Já tô preparada querendo Me bota, me solta, flota Faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua Pra rua, sou meus amigos Me bota, me solta, flota Faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua Pra rua, sou meus amigos Me bota, me solta, flota Faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua Pra rua, sou meus amigos Sucesso Vitor Meira Vitor 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 Pedro Jorge O Moral de Terezina E chamei ela, ela veio, que safada, tá sem freio Só que é no singilinho, é louca por botada E é braba demais essa danada E chamei ela, e ela veio, que safada, tá sem freio Só que é no singilinho, é louca por botada E é braba demais essa danada Me confiou pra tentar, mas tem que ser no singilinho Já tô preparando, tá querendo? Me bota, me saca, troca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, somos amigos Me bota, me saca, troca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, pra rua, somos amigos Me bota, me saca, troca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, somos amigos Alô, Joaquim! Meu filho já terapeuta, estourou, papai, tamo junto, hein? Toca aí, papai! Alô, GD, Iphone, o moral do jardim Mais um abrazinho, hein? Roupei as nossas fotos no meu celular E me veio aquela dor por dentro Imaginando você aqui do meu lado Viver de longe, eu estou sofrendo E eu quero te encontrar de novo Fazer daquele jeito que me deixa louco Saiba que eu te amo, amor Então me perdoa A minha vida A minha vida Mais uma coisa Eu vou te falar Eu te amo e nunca deixe de me amar Então fica Então fica Eu quero pra sempre te amar Então fica Então fica Eu quero pra sempre te amar Atualizou! Pedro Jorge, o moral de Teresina Mais uma nossa, papai Vai explodir no Brasil Roupei as nossas fotos no meu celular E me veio aquela dor por dentro Imaginando você aqui do meu lado Viver de longe, eu estou sofrendo E eu quero te encontrar de novo Fazer daquele jeito que me deixa louco Saiba que eu te amo, amor Então me perdoa Saiba que eu te amo e nunca deixe de me amar Então fica Então fica Eu quero pra sempre te amar Então fica Então fica Eu quero pra sempre te amar Então fica Então fica Eu quero pra sempre te amar Chama na pegada do papai Pra apaixonar os corações Mais uma nossa Eu quero pra sempre te amar Eu quero pra sempre te amar Chama que hoje a pressão Muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos São estrala no sessenta de matrilho rola, sou Quero ver quem aguenta Chama que hoje a pressão Muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos São estrala no sessenta de matrilho rola, sou Eu quero ver quem te amar Pedro Jorge, o moral de Terezina Chama que hoje a pressão Muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos São estrala no sessenta de matrilho rola, sou Eu quero ver quem aguenta Chama que hoje a pressão Muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos São estrala no sessenta de matrilho rola, sou Eu quero ver quem aguenta Alô, burrinho do cavalo Tamo junto, papai Alô, Lucas da Bíblia Fizeram em Cariri Alô, 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 geniu Grisenda oficial Toca no Grisenda Fécamosão Chama na cadraca É pra tocar no maldão Alô, Devin Falei no DT Vai, Devin Taca o vacão no corpo O Cachimbo da Paz Pode vir, pode vir, viu? Eu fiz a rir na tri A gente eu tô pirado, eu fiz a rir na tri A gente eu tô pirado, eu tenho cachimbo na paz Ela puxou, ficou brisada, eu tenho cachimbo na paz Ela puxou, eu fiz a rir na tri A gente eu tô pirado, eu tenho cachimbo na paz Ela puxou, ficou brisada E no Cachimbo da Paz Ela puxou, ficou brisada Vai trazer ela pra cá Traga ela pra cá, vai Traga a cadeira, a cadeira Eu fiz a rir na tri A gente eu tô pirado, eu fiz a rir na tri A gente eu tô pirado, eu tenho cachimbo na paz Ela puxou, ficou brisada A gente eu tô pirado, eu tenho cachimbo na paz A gente eu tô pirado, eu tenho cachimbo na paz Ela puxou, ficou brisada Ela puxou, ficou brisada O que quer fazer fumaça? E já queda a xereca Que fazer fumaça? E já queda a xereca E já queda a xereca Ah, que coisa boa, menino! Comigo aí, ô! Comigo aí, ô! Ah, a morena e a ruiva, a morena, a rocha e a dor! Show! 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 Hewanda S innocence! Oneids sentou E o rai Da pisadinha Pra Você Alô DJ Você para o batidão Se liga eu vou mostrar que que Há muita agitação Hoje é o dia! Não pare de mexer, essa festa agitada Esse swing é pra você Alô DJ você para o batidão Se liga eu vou mostrar que há muita avitação Hoje é o dia! Não pare de mexer Essa festa agitada Esse swing é pra você Massinha tá chegando com o som de estourar Vai tocar nos paredão e todo mundo vai gostar E desce requebrando até o chão Sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima E desce requebrando até o chão Sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Valeu meu amigo Anderson cantor E véi da pisadinha é sucesso Tamo junto Massinha Pedro Jorge ou Moral de Terezinha Anderson cantor, véi da pisadinha Massinha é show Alô DJ, repare o batidão Se liga eu vou mostrar que eu amo rosa de tatu Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Alô DJ, repare o batidão Se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Massinha tá chegando com o som de estourar Vai tocar nos paredão e todo mundo vai gostar E desce requebrando até o chão Sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Desce, requebrando até o chão Sobe, requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Tamo junto, macia, show! Eu quero todo mundo Eu quero todo mundo Eu quero todo mundo